O mais difícil foi ficar vendo a minha mãe falando, volta pra casa, você não precisa disso. Falei, mãe, eu não tô lá por causa da terra, eu estou lá por causa de uma situação do país inteiro. Isso aqui é uma fazenda improdutiva, tem processo de reforma agrária nela. Quando? 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 Existe um artigo na Constituição que diz que as terras improdutivas têm que ser destinadas pra reforma agrária e podem ser pagas com o título da dívida agrária. Talvez se você estivesse aqui, eu não tinha ganhado aquele terreno lá inclinado. Não tinha levado o nome de Andorinha. Fica aqui, fica aqui mesmo. Essas Andorinhas vão embora logo mesmo? Às vezes eu fico me perguntando o que eu vim fazer aqui. Tudo que eu não tinha em questão de segurança lá fora, aqui eles me deram segurança. Pra mim eu não sei nem o que contar de outro, só sei contar o que eu pedi aqui. Eu queria que eles viessem a conhecer, né? Pra ter outra visão da gente. E a gente não é o que eles pensam que a gente seja, né? Eu pedi toda a minha família pro agrotóxico. Isso aqui, ó, cru assim, sem veneno, sem nada, traz o melhor alimento, traz a saúde, o sustento e a vida pra gente. 80 lágrimas, 80 fins, 80 vezes. Não vão calar, pois a cada um, outros 10 há de brotar. Pois somos Semente 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 Legenda Adriana Zanotto